Faltando aí 16 minutos para as 7 horas da noite, estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira. E a gente conversa agora com a Camila Farina e a Lenara Velli sobre o projeto Cidade Transmídia. Tudo bem? Tudo bem, Tiago. O projeto vai acontecer a partir de amanhã e vai até o dia 29. Como é que funciona esse projeto? Bom, o projeto, na verdade, como o nome já diz, ele é um projeto que usa várias mídias para falar sobre personagens. Que vão circular pela cidade de Porto Alegre. Enfim, ele surgiu na Espanha, né, Lenara? Vocês vão contar uma história usando várias mídias diferentes, é isso? Exatamente. Então, a gente tem um site e a gente tem também o espaço urbano onde as pessoas vão participar criando personagens. Para isso, uma oficina. Certo. Então, em cada cidade que a gente vai, a gente faz uma oficina justamente para aumentar esse nosso coletivo Cidade Transmídia. E essa oficina vai durar quatro dias, né? Quantas pessoas envolvidas? Como é que funcionam os grupos? Bom, a gente vai ter 20 participantes. Eles se dividem em quatro grupos, de cinco pessoas cada uma. E cada grupo vai criar um personagem. Esse personagem tem um olhar todo especial sobre a cidade. Eles vão explorar os recantos da cidade, buscar trajetos. E depois vão trazer o resultado disso, através de vídeos, fotos, intervenções urbanas, textos e outras mídias. E essas pessoas já estão inscritas? Já. E quem é esse público que escreveu para participar desses grupos? É interessante isso, né? Porque Porto Alegre foi recorde de inscrição. Olha, que legal. Então, no Rio Grande do Sul, a gente teve... A gente fez esse projeto em Pelotas, Caxias, Santa Maria. E agora vamos finalizar em Porto Alegre, né? Foram mais de... quase 60 inscritos em Porto Alegre para 20 vagas. Então, a gente tem essa limitação de vagas justamente porque são quatro personagens. Então, são grupos que dão vida a esses personagens, né? E alguma limitação de idade, formação? É, a gente costuma trabalhar com 15 anos para cima, assim. Muito porque, enfim, é necessário ter uma certa compreensão da questão da... Avançada sobre a questão da narrativa. Usar os próprios equipamentos, né? O pessoal leva seu celular, seu notebook, né? E usa esse equipamento para o projeto. E a partir de quando as pessoas vão poder acompanhar isso pelo site? Ou pode ser acompanhado também ao vivo, lá naquele local da cidade que foi escolhido? Desde já, o site já está no ar. Ele já tem as edições anteriores, já tem algumas coisas acontecendo. E a partir do primeiro dia, a gente já começa a publicar. Tem uma equipe que faz a documentação. Então, tem um vídeo que é feito tipo um resumo de cada dia, que já entra no ar também. E os personagens têm páginas. Cada uma tem o seu que pode ser acompanhada. A fanpage, né? E o próprio projeto tem na facebook.com.br Cidade Transmídia. Então, a gente já tem aí uma repercussão bacana desse projeto nacionalmente. E cabe lembrar que ele foi premiado, né? A gente só está realizando ele porque a gente tem esse apoio da Lei de Incentivo à Cultura. E a LIC, né? Pro Cultura, o Grande do Sul. E também porque ele foi premiado pelo edital da Claro. Ele ficou entre os quatro projetos nacionais, né? De mais destaque entre mais de mil projetos inscritos no edital. Então, isso é bem bom, né? Legal, legal. Quero agradecer a presença de vocês no programa Radar. Boa sorte no projeto. E a gente põe depois aí na nossa fanpage do Radar. A gente põe ali os endereços para o pessoal poder conferir e acompanhar. Legal, muito bom. Fica o convite para todo mundo aparecer lá na Casa de Cultura no dia 29, sexta-feira, às 18 horas. Que os grupos vão falar sobre os personagens. Então, é aberto, né? É gratuito e tem todo mundo convidado. É, apareçam no nosso encontro aberto sexta. Legal, obrigado. E a gente confere agora mais uma participação musical da banda Imórbida aqui no Estúdio do Radar. Hoje eu vim dizer muitas coisas sobre mim. Hoje eu vim contar que nunca mais eu voltarei aqui. Eu imaginei um mundo bem melhor do que realizei. Um futuro bem maior. Câncer, não vou parar. Já é a hora de enxergar. Passou, 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 não vai voltar. É tempo de recomeçar. E aí, e aí, e aí, e aí. Mas, Clareon, eu ainda não dormi. Tô fazendo o próximo dia, eu ainda vou conseguir. Com coragem de lutar. Com vontade de despedir. Com as regras que fizé, mas nunca vou resistir. Câncer, não vou parar. Já é a hora de enxergar. Passou, passou, não vai voltar. É tempo de recomeçar. E aí, e aí, e aí, e aí. Câncer, não vou parar. Já é a hora de enxergar. Já é a hora de enxergar. Passou, passou, não vai voltar. É tempo de recomeçar. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí. É isso aí, esse é o som da banda Imorbita no radar dessa segunda-feira. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Pedro, queria que tu apresentasse aí a rapaziada que te acompanha aí na Imorbita. Prazer. Aqui, Natan, Mesquita nas guitarras e vocais. Gustavo, nas guitarras. Leonardo Moreno, na bateria e vocal. Isso aí. Cara, a gente já viu aqui a formação. E fora o que a gente tá vendo aqui, como é que funciona a hora da composição de vocês, né? Quem faz a música, quem faz a letra. Então, a maioria das letras é mais ou menos eu e Natan que fizemos. Agora a gente tá fazendo mais junto, assim, nas quartas mesmo. A banda é bem recente, né, cara? Tem um ano? Um ano, um ano e meio. Vocês são lá de Eldorado do Sul, né? Isso. Todos são de Eldorado, são amigos de infância. Como é que vocês se conheceram? Então. Então. Aqui. O... O... O Léo é de Cachoeirinha e o resto é todo mundo de Eldorado mesmo, entendeu? Mas a gente se conheceu a partir de amigos mesmo, assim, nunca estudamos juntos, nada. Talvez eu e o Natan na mesma escola e tal. Mas já tocaram em outras bandas ou... Ou esse é o primeiro trabalho musical de vocês? Na verdade, esse é o meu, assim, sério mesmo, é o primeiro. Eu não sei, eu não sei muito, eu acho que do Léo talvez não seja o primeiro, mas meu é assim. Vocês recentemente gravaram um EP, né, cara? Como é que foi a gravação? Fizeram aonde? Fizeram lá em Eldorado? Foi aqui em Porto Alegre? Na verdade foi em Canoas. A gente fez lá na Navarro. E foi produzido pelo Marnie e Vinícius. Ficamos quatro meses em estúdio gravando isso. A gente chegou com músicas prontas lá e depois a gente meio que reestruturou todas elas lá no estúdio, assim. Foi bem legal. Legal, quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje e vou pedir pra vocês fazerem mais um som. O que vocês tocam agora? Essa próxima é Cegueira. Inclusive tem o vídeo dessa música também, né? Tem o vídeo. Já tá disponível na internet? Isso, tá disponível no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a participação da banda Imorbita nessa segunda-feira no Radar. E hoje também nós recebemos o Tiago Ramil pra gravar o quadro Estúdio Radar. Ele passou por aqui e deixou um convite que a gente confere agora. Antes do convite eu já vou me despedindo. Lembrando que o Radar amanhã, seis e meia da tarde, direto aqui ao vivo da TVA. Esse programa é reprisado também às duas e meia da manhã. Vai mais um convitezinho aí. Daqui a pouquinho, logo após o final do Radar, tem cidadania de volta ao vivo. O tema de hoje é diversidade sexual e de gênero. Nos confere então aí a dica do Tiago Ramil. Valeu? Até mais.